Sabe aquela mina que acorda arrependida, sou eu Vou falar pra ela tudo que você fazia, quando eu Tava do seu lado, sendo seu capacho, bem acostumada com a vista lá de baixo Peguei seu celular, vi o que você fazia Minha da puta me traia, eu sou minha amiga Você já falou pra ela, que me traiu com a cidade inteira Depois me convenceu que era neura Você já falou pra ela, que nada é suficiente pra você Ninguém nunca vai poder te satisfazer, será que eu vou ter que dizer? Quando eu olho pra ela, só consigo me ver Não, não é culpa dela, se gosta é você Você já fez comigo, tá tudo no replay Não sei se eu aviso, ou espera ela saber Eu tava do seu lado, sendo seu capacho, bem acostumada com a vista lá de baixo Eu peguei seu celular, vi o que você fazia Minha da puta me traiu, você já falou pra ela Que me traiu com a cidade inteira Depois me convenceu que era neura Você já falou pra ela, que nada é suficiente pra você Ninguém nunca vai poder te satisfazer, será que eu vou ter que dizer? Você, você já falou pra ela Você, você já falou, você, você já falou pra ela Você, você já falou Você, você já falou